Estão lançando aqui. Então vamos lá né, que continuar isso aqui porque se a gente não continuar a campanha não vai acabar nunca. Eu coloquei o mod que mandaram para mim ontem aí para poder restaurar as construções do caos e poder recrutar as tropas normalmente, para a gente não ter que ficar com essa situação de recuperar o exército desde o início. Então obviamente as tropas altas são um level alto a construção né, então nada aqui vai ficar tão roubado para a gente, porque é uma coisa que faz muita falta no lead game. Ainda vai ter recrutamento de ban normal, as melhorias normais. O problema é que não dá para recrutar nada além de rede do caos e salteador. Aí não dá. Então vamos descer a acampada para cá. Aí atrás das outras cidades aí da... de Nagash. Aqui pode devastar. Pega aquela montanha do Saba ali em cima agora. Bom, aqui há uma mais honesta. Vamos atacar a Urt Bad ali. Tem que segurar essa atrição aí um pouquinho. Colar essa aqui para ganhar resistência feitiço para a infantaria. Colar essa aqui para ganhar resistência feitiço. Arquiteto da Terra. O que eu sou de Nagash? Não um escravo! Não um escravo! Não um escravo! Não um escravo! Apenas o decreto do meu pai Qual servidor eu escolhi? Rottweaver Eu sou um dragão, não um escravo Maldito Apenas o que a gente tem a perder Apenas o que a gente tem a perder Não vai ser fácil, mas até aí nada está fácil nessa campanha Apenas o que a gente tem a perder Apenas o que a gente tem a perder Apenas o que a gente tem a perder Eu vou preparar para dar a volta aqui Aqui. Eu vou só deixar eles aí jogar todo mundo lá em baixo. Essa gente já segura a batalha na muralha. Nós somos os fãs! Qualquer coisa precisa jogar na muralha aqui, em teorias, mas também. Eu vou ficar jogando o módulo lá para baixo. O que foi lançar uma DLC do jogo do Rei Arthur, eu vi. Mas na exilia principal então, não estou nem preocupado. O que foi lançar? 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 Eu vou lançar o que foi lançar! A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas não gostam muito de moscas por aqui. Três arqueiros virados nela. E aí, tchau, boa tarde hoje. E aí, tchau. Ignora o Zalming e avança aqui. A gente não vai matar ele sem ele de grande. A gente não vai matar ele. A gente não vai matar ele. A gente não vai matar ele. O que aconteceu com essas skills aqui, mano, que não está querendo carregar? Já tem magia, mas... Espera recarregar um pouquinho. Já estou super lançadas aqui. Agora estou achando carregar. A vida tem que estar inferior a 75%. Por isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu vou derrubar esse dragãozinho. O que pode vazar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar ali que os caras estão atirando no herói. E aí Dorga, boa tarde gente. E aí Dorga. E aí Dorga. E aí Magiazinha de leve só pra sustentar a cura ali. As pessoas querem passar um pouquinho mais do portão ali. Acho que já tá bom. Manda bala. Muito bom, muito bom. E aí 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 Maravilha! Maravilha! Arquiteto de rota! O que eu ganhei aqui? Campeão incontestável! Tudo de melhoria de banda, menos 10% para todas as unidades, mais 10% de grande experiência para atacar com as indivisas. Maravilha! Artifactos para me empoderar! Maravilha! 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 Alguém me derrubar! Não acertem! Eu não vou nem devastar que é para não ficar preso ali. Primeira vez que você veja um demônio covarde. Rapaz, aí você reclama com o jogo que colocou a mecânica de causar medo para mortos vivos. E os guerreiros do caos que viram horrores e horrores de outras dimensões. Mas tem medo de zumbi, aí você reclama com o jogo. Não posso fazer nada. Anjo de Horde... Blasfêmia eterna. Eu vou onde eu puder. Você pode atacar esse daqui. Conquirem o caos! Demônio-prince! Tenho blasfêmia! Glórias ferramentas do caos! Seja a guerra! Demônio-prince! Desenvolvido com o poder! Glórias ferramentas do caos! Glórias ferramentas do caos! Ruimia! Eu decido o seu destino! Glórias ferramentas do caos! Eu decido o seu destino! Se não vai aparecer as variantes do caos! Não vai aparecer as variantes do mod lá, né? Que é o tipo... Ah, desinte de duas armas! Ele vai aparecer! Mas ainda assim já é um adianto do caramba para a gente! Encontre o seu destino! Tem o Belacor aqui mesmo que eu tinha montado o exército mal lixeira para ele! Tudo vai para o plano! Volta aqui rapidinho! O escuro, mestre! É foda que é dois turnos para recrutar uma escolhida, né? Eu... Encontre o seu destino! É foda! Essa é a minha guerra, Hammer! Essa é a minha guerra, Hammer! Meu divino mestre! Demônio... ... 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 Parod tem que brilhar mesmo nesse lugar dele. Se não brilhar está errado. Annihilation está chegando. Tem um pouco tempo para colocar porque já estou com nomes precisando aqui. Dependendo de transformar ele em alguma coisa. Ah, esse apareceu o Tzitzit. Cadê, cadê, cadê? Exército de Khorne. Ah, dá para fazer, mas vou deixar como ele indiviso. Diga para as minhas bênçãos. Diga para as minhas bênçãos. Ah, eu vou deixar o Tzitzit. Ah, eu vou deixar o Tzitzit. Ah, eu vou deixar o Tzitzit. Mais alguma coisa que eu vou fazer campeão aspirante aqui? Esse exército vai ser só campeão aspirante. Não tem, mas a gente poderia botar artilharia. Talvez alguns monstros aqui também. Uns gigantes marcados, eu acho. O Tzitzit. O Tzitzit. Vou tirar esse aqui também. Fazer um Mark de Extensos a Feitiços lá. E mais um exército. Vou recrutar esse outro. Ah, pode ser o Tzitzit. Grande templo dos deuses do escuro. Os sacerdotes do deus do lobo foram massacrados. Seus corpos agora são decorações dos salões sangrentos. Uma coisa é certa. Ulrich, o deus que Sigmar uma vez adorou, agora jaz morto diante o caos. Renda gerada mais mil. Corrupção do caos indiviso. Mais 20 na província. Mais 10 na província adjacente. Renda gerada por todas as construções. Mais 15% para toda a facção. E dança mais 10 para toda a facção. E aí, Maggie? Boa tarde. Aqui. Peraí que eu posso pegar só salteador, né? Não pega nada. O que aconteceu até a região de Norsk, então? Ah, tem uma região aqui que tinha aberto um portal do lado. O que era? Aqui. O que aconteceu tem gigantes? Bom, se é para a gente apelar, vamos apelar, né? Nagashi pediu por isso. Artur da van, sei lá quem é o cara da van. Não, mas enfim. E aí, Fritz? Boa tarde. Agora eu estou sem dinheiro para recrutar nada aqui. Esse cara, eu vou deixar ele assim mesmo. E aí? Olha, a regeneração, boa. E o outro eu fui indigno. Ok. Passamos. Ok. Passamos. Você encontrou-me. O que perguntas? Vamos lá, só passar esse turno aqui do Zalming, ver se ele não vai atacar a gente, que é bem possível que ele ataque. O cara alcançou ainda, bom a gente tem reforço. Se temos reforço vamos tentar defender, vou abandonar meu amiguinho aqui. O nosso reforço vai nascer atrás deles e o reforço deles vai nascer atrás de mim. Não é um cenário muito legal, mas o nosso limiar de regeneração pro carinha aqui tá gigantesco, então talvez ele consiga recuperar bastante vida até começar a ter vida de verdade. Eu gosto com as possibilidades de Nerigo, eu já falo o nome da DLC que vai vir. Thrones of Decay. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que vocês três? Essa briga aqui não é para vocês. Eles são comida de cimpeza! O que vocês estão fazendo? Que eles estão fazendo? Eles estão fazendo! Estou fazendo isso! Ficou eles! Abre eles! O que é isso? O que é isso? Essa partisão é a descanso Então não vou ajudar ali O que é isso? A fortaleza Não 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 a fortaleza Tem um canhão poderoso lá no final, agredioso Tem um canhão poderoso Descubra, Senhor Altíssimo Agora é com você, vassalo, a parte está feita. Fiz um, boa tarde, é, Katai está motivado, vai brincando. Por isso eu tenho que comandar o Willet, porque ele fez um péssimo trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com o nome do Meobassal, o Caetano do Meobassal é uma mistura de Katai e Tzint. Tem guerreiro de Jade aqui com ele. O que é isso? O que é isso? Estou chegando lá, estou malvindo a minha cara aqui, eu preciso estar chegando aqui. Estou chegando lá, estou chegando lá. Estou chegando lá, estou chegando lá. Estou chegando lá. Estou chegando lá. Estou chegando lá, estou chegando lá. Não sei se entende no filme você não está chegando lá. Qual que é o nome do jogo mesmo? Deixa eu ver como é que é a ideia aqui, eu vi pouquíssimo. Qual que é o nome do jogo? Realms of Ruin, vou ver aqui. É, mano, financiado a gente joga qualquer coisa, isso aí é sem sombra de dúvida. Até finge que estou gostando. Dependendo do valor. Caralho, é o melhor jogo da minha vida, faço uma resenha super positiva na Steam, divulgo para minha família, meu cachorro, minha avó, meu vô. Qualquer coisa. É só fazer o Pix. Eu fecho o Warhammer agora aqui. Sem jogo de simulador de namoro, por favor. Eu quero tomar ban. Quero só ver que o meu exército de campeões espirituais fica pronto. Aí vocês vão ver o que é poder. O que é poder? 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 Playstation 2. Não, do Xbox 360, na verdade. Também era só ficar pegando ponto. Eu tô até agora com aquele do Space Marine aqui pra jogar no PC. Eu tenho que criar vergonha e achar uma tradução que não tenha vírus. Porque o jogo ainda não tem legenda em português, né? Eu precisava botar uma legenda em português pra poder jogar em live sem ficar traduzindo simultânea. Porque aquilo lá é tipo um Gears of War, só dá tempo pra jogar. É, eu tenho Space Marine nenhum aqui. Qual o jogo que saiu aí que você mais queria jogar? Pô, não saiu agora, mas eu queria muito jogar o jogo do Meia-Aranha. Queria muito jogar o jogo do Meia-Aranha. Eu tô falando do primeiro lá, do Peter Parker. Não é o do Miles, mas tem três. É lá o primeirão, do Peter. Afinal, eu quero jogar na ordem. Você me encontrou. É, então se fosse uma RTS podia até ser divertidinho, né? Um pouco a mais. Ah, nem esquenta, Zoom. Esse jogo aí é melhor esperar a promoção pra você comprar. Esperar a promoção que eu tenho quase certeza que não vai valer o preço cheio. Não se preocupa. Vou colocar Nariz de Desejos aqui, qualquer coisa eu aviso. Nem Elden Ring eu deixei a Mega me dar a preço cheio o jogo e Elden Ring é foda pra caralho. Se quem for querer me dar jogo de presente, assim, eu super agradeço, obviamente, porque, né? É um investimento pro canal. Mas nunca me deem jogo a preço cheio, gente. Eu sei que jogo é caro pra cacete, velho. Nunca comprem jogo a preço cheio pra mim. O seu não é para me questionar. Eu tenho um caminho. Olha o Gríngor querendo arregar. Gríngor, depois que eu pegar essa última cidade aqui que tá no caminho, eu deixo você em paz. Daí você fica brigando com o Nagashi pra mim aí embaixo. O que é isso? Você joga no escuro. Tem um outro também do 40k que eu acho que seria legalzinho de jogar. Que ele tem uma pegada de Doom. Que é o Molti Gun. Que é o nome do jogo. Casuar acabou de apanhar ali. Boa, devoção da cidadezinha. Então é um gostoso. Aí nem penso muito se vou ficar sem money. Melhor gastar contigo do que bebida. Que isso, mano. Sou casado, velho. Fala com isso. Mas, ó. Se quiser gastar grana, já vamos aqui, né? Eu gosto de avisar porque... A pessoa que gosta do que quer e pode doar pro canal, até você que estiver vendo esse vídeo depois, tem uma lista gigantesca de alertas de doação aí embaixo. De um real até trezentos. Que você pode doar e vai aparecer coisinhas aí bem barulhentas na live. Eu recomendaria sempre o de sete reais. Que é o mais barulhento. Que aí já corta todo mundo, foda-se. Deixa eu ver quanto que tá o Bolt ganha aqui. Cinquenta e quatro, velho. Hum... Eu acho que na promoção de Natal vai tá mais barato. Espero promoção de Natal. Quase de certeza. É, o Kasrak tá atacando os elfos. Não era bem que eu queria que ele fizesse, mas... Também serve. É, o Baldur é aquele problema que eu falei, né, Mag? Eu tenho que esperar pra conseguir comprar um SSD. Eu não consigo comprar um SSD maior, aí estamos feitos. pra jogar Baldur's Gate. Nem que eu não gostei do jogo. Pelo contrário, adorei o jogo. Vou jogar... Que diferente do Divinity, né, que eu só enrolei pra jogar. O Baldur's Gate eu não consigo jogar porque... Sem SSD não carrega, velho. Eu fiz uma campanha infernal com anões. O que seria uma campanha infernal? Cara, se eu conseguisse, eu queria pegar um de 1TB, velho. Porque aí eu já não ficaria sofrendo com o espaço de novo. Aquele de 1TB mais acelerado. Daqui eu esqueci qual que é a categoria. E tem um SSD normal e tem um SSD em outra categoria que é mais rápido que o SSD normal. Porque aí talvez eu colocaria até Warhammer nele e ficaria mais rápido também o jogo. Porque, né, eu adoro jogar Warhammer, sabe, que é o meu jogo preferido de jogar em live. Porque eu posso ficar conversando com vocês aqui, interagindo de boa. É um jogo que tem a temática que eu adoro jogar. O problema é que os loads são extremamente demorados. Então qualquer coisinha que acontece, ah, eu vou ter que lutar batalha, sair da batalha, sai pro jogo, reabro o jogo, o jogo trachou. Eu perco muitos minutos de live olhando pra uma tela de carregamento, velho. Isso me incomoda muito, sempre incomoda. Meu sonho é arrumar isso. Eu acho que é esse NVME aqui. Esse SSD. Sei lá se é esse. Seria tipo começar no turno 10 com os negócios apocalípticos fluido lendário. Meu, eu acho que não tem como fazer isso não. Ah, eu vou perder o exército aqui do Dorg, mano. Eu acho. Dizia ter atacado os caras na cidade mesmo, velho. Eles estão até a cabeça no mapa, não dá pra fugir não. Se ele estiver na sua tela, ele te alcança. Dá até mais. Vamos tentar sobreviver aí. Acho muito provável. Eu acho que ficaria uma merda a princípio, porque eu não sei fazer edições malucas, mas... Talvez ficaria mais dinâmica e direto que a ilha é mais público. É uma coisa que eu estou pensando em fazer. Vai rolar uma parada essa semana. Se der certo, vamos conversar sobre eles. Vai roubar um banco? O que é isso aí? Se for roubar um banco, me dá 10%. Caramba, vai rolar uma parada. Caramba, vai rolar uma parada. É amigos, depois de tantos sacrifícios para eu matar e uma infera, eu vou perder meu exército aqui do Dorg. Que tristeza. Só porque tem 57 morgaches aqui, olha. A questão é se fazer o tempo disso aí, eu não sei do que vou fazer a princípio, mas... Sei lá, como eu vou tentar fazer uma campanha bem meme assim, né? Só para tirar a risada da galera que pode assistir. Porque eu faço campanha séria, né? Campanha séria é legal dinhar, mas... Fazer uma full meme e gravar cortando assim. Botar todos os mods meme que existem. E vamos ver o que dá. É, acho melhor não arriscar não, tem muito voador aqui. E vamos ver alguma coisa, não tem mais Hell, um... Pegadinha. Vira aí, foda-se. Pegadinha. Vira aí, foda-se... E não tem mais nada, não tem mais nada. Pegadinha, vira aí, foda-se. Oh! What are they doing? Oh! Eu vou dar uma giradinha aqui Eu vou dar uma giradinha Eu vou dar uma giradinha Zabu tudo caralho Zabu tudo caralho Zabu tudo caralho Zabu tudo caralho E aqui eu entrei parte pra Morgashi e esse bichinho aqui ó, que eu usei na minha campanha de Nagashi lá, praticamente o exército dele, esse tipo... Tinha uma descrição do que eles eram, eu esqueci, né? Mas enfim, essas criaturas aqui, aí essa aqui é a versão monstruosa e tem a versão de herói, que é bem roubado. Nós somos os inimigos! Se procurando o Carbone! Trabalhando-os! Os Corruptores trabalham! Ninguém guia a nós! Enfim, ele vai! Os Corruptores trabalham! A sickling skill! A sickling skill! Spreading decay! alarma gebru persons O que é isso? Por que tempo você não pode me der? O Mordes está vindo do general aí Meus campeões do caos correndo por causa de um fantasma. Não dá pra acreditar no negócio desse aí. O cara que viu todos os horrores correndo de um fantasma. O fantasma deve ser um pouquinho, então tudo bem. O Nagashi está me botando pra mamar toda hora. Já estou aqui engasgado. Não tem nem o que fazer. É terminar meus marcos da residência feitiço, só preciso tancar os horreiros. Só assim. O cara que ela vai rolar. O cara que ela vai rolar. Olha o tanto ainda que estava vindo aqui. Nem chegou em Fantaria Forte dele ainda, que é essa guarda do Nagashizar aqui. O cara jogou só os fantasminha. Já pensei em não lutar contra 4 exército enquanto está com 1. Mas não são 4, são 2. E quando eu vi que eles estavam ali eu voltei, mas eles estão andando muito o mapa. Por que? Quando a invasão ativa, eles ganham todas as tecnologias da facção pesquisadas E as tecnologias do Nagashi são muito fortes, muito fortes mesmo Então, isso atrapalha um pouquinho também a situação Mas tem problema, a gente volta para os artes mais fortes, que agora eu posso recrutar escolhidos Estamos passando por um processo de faxina Para voltar para os melhores e mais fortes Olha que inferno, não ganha nada Olha ele O máximo que eu tenho para matar é melhor O máximo que eu tenho para matar é melhor O máximo que eu tenho para matar é melhor O máximo que eu tenho para matar é melhor O máximo que eu tenho para matar é melhor Vai, 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 vai Boa, boa, boa Pode mais um tapa nesse daqui só Não vai né Só um tapinho nesse daqui Nesse daqui, nesse daqui Tão pera Tá mordido Tá derretendo Boa, 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 boa O que é melhor que eu peguei? Uma pena É, temos que dar lições para os demônios e os fantasmas que falam que não existem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL